Salve, rapa! Beleza? Sejam bem-vindos ao canal mais uma vez. Estreamos mais um, né? Daquele programa é tudo nosso, com a Denise Inap. Então, meu, tô mó feliz, meio-dia entrou no ar, então vamos ter essa expectativa aí, beleza? E hoje, claro, né, mano? Resolvi fazer um programa porque eu não aguentei, rapa, não aguentei ver esse negócio da vacina, de tudo que tá rolando, a parte da política, né, mano? Então nós vamos comentar um pouquinho hoje, principalmente desse desgoverno, essa coisa maluca desse cara sem qualidade. A gente já sabe muita coisa do clã Bolsonaro, mas, mano, que os caras não aprovar, o cara tumultuar a vacina de uma forma que os outros estados possam não receber, que São Paulo possa ficar impedido e atrasar o processo, é muita desinformação, mano. É muita contracultura, velho. Sei lá, mano, não tem nem palavras. Eu tô comentando com meus amigos, com as parcerias, as pessoas que eu encontro. Eu falo, cara, como que pode? A gente tá no meio de uma guerra política, onde que envolve tanta vida, né, mano? Claro, eu sou João Dória, né, que tá aí com a vacina, que tá fazendo essa mediação, com os tantos de milhões gastos pra poder ter essa vacina. Ele também tá pensando politicamente, isso ninguém tira, né? Eu já tava falando como presidente, inclusive, beleza. Mas uma coisa, rapa, é o governo pôr isso na frente também, tá ligado? E deixar a gente à mercê de ficar aí mais esses meses todos, né? E eu falo a gente porque, principalmente, eu também sou pré-diabético, tenho morbidade, tá ligado? Então tem muita gente como eu que tá em risco, mano, o tempo todo, tá ligado? Que pode ser entubado, pode ser internado, pode falecer. Olha só, chegamos a 155 mil pessoas mortas, mano, tá ligado? E o governo continua negacionista, continua negando a questão do vírus, continua falando que é uma gripe somente. Agora, no meio disso tudo tá a nossa população. E o que é mais louco, eu postei no Instagram esses dias sobre esse assunto, tá ligado? E um monte de gente vem com teoria da conspiração. Na moral, rapa, na moral, tem que ter paciência, mano. O cara falar que a própria China fez o vírus e que a própria China criou a vacina e que nós vamos ser cobaias dos chineses. Nós já somos cobaias, irmão, do mundo todo. Tudo que tá de ruim aqui tá no Brasil. O Brasil tá arrastando a América Latina todinha pro buraco. Nós somos a cobaia mesmo. Porque foi nós que fizemos o não cumprimento da quarentena. Fomos um grupo dentro do Brasil que estimulou as pessoas a saírem pra rua, certo? Principalmente quem votou nesse presidente sem qualidade. Que criou essas campanhas de que cloroquina salva e de que a vacina não é a solução. Tudo isso dentro do manicômio do Brasil. Então, assim, tem limite pra ciência também. Tem limite pra você mediar, trocar ideia com o outro. Tem limite, mano. Eu vou ficar respondendo no Instagram, cara sem qualidade, que tá lá falando, não, mano, mas se ele entendeu, tá ligado? Não tem que liberar, os testes não foram suficientes. Tipo, ó, irmão, na moral, tá ligado? Tá todo mundo apavorado, querendo essa porra dessa vacina. Ou pelo menos quem tem juízo, né? Que não tá saindo, se expondo. Não tá indo pra show, não tá indo pra praia, tá ligado? Não tá se expondo, não se expondo o pai ou a mãe. Porque as pessoas ainda não entenderam. Quando esse governo presta o desserviço de insinuar e dizer, muitas vezes é o que tá acontecendo aí, né, mano? De que quem usa máscara é covarde, quem fica em casa é covarde. Mano, pensa só, não é você que vai morrer tendo 30 anos, às vezes, né? Que às vezes também morre. Mas você pode levar essa doença pra sua casa e pode matar o seu pai, a sua avó, o seu vô, tá ligado? Pode contaminar a sua filha. Então é muito louco isso. É muito louco como que a gente não consegue pensar como nação. Nós somos uma porra de um aglomerado de terra. Mas nós não somos uma nação. Porque tudo que você posta, tudo que você comenta, você faz um vídeo, você tem que ficar explicando o vídeo, mano. Tá ligado? Então eu faço a porra do vídeo aqui. De 10 minutos ainda tem que explicar o vídeo depois. Escrever embaixo. Não, foi isso que eu quis dizer, irmão. Presta atenção no minuto 3.5 aí da edição do vídeo. Então haja paciência, mano. Nós estamos rumando pra um país esclerosado, mano. Esquizofrênico, tá ligado? Onde quem tem a verdade consigo, quem carrega a certeza de querer fortalecer o país, tá tendo que se explicar a todo momento. Entendeu? Aí o cara vem me parar. Ah, mano, por que você tá apoiando então o Boulos? Eu falo, irmão, por que você não está apoiando o Boulos e a Irundina? Por que você não está apoiando? Ou sua escolha foi o Gilmatato, não tem problema. Mas você vem me dizer que dá pra escolher Russomano? Tá ligado? Um cara casado com o Dória, você ainda vai fazer isso com... Casado com o Bolsonaro, você ainda vai fazer isso comigo ainda? Você tem noção do que vai acontecer na sua quebrada, irmão? Você apoiando um cara desse, dando o seu voto pra um lixo desse? Porque nós, quando somos candidatos, podemos falar. Os candidatos, não. Porque o cara que é candidato tem que se retratar pro Russomano ainda, como aconteceu com o Boulos semana passada. A gente pode falar, tá ligado? A gente tem moral pra falar. Agora você vai pegar um cara apresentador de TV, que não tem noção política nenhuma, que não está envolvido no cenário político de forma nenhuma no Brasil, a não ser humilhar as pessoas no comércio, a não ser ceciar a liberdade dos outros, tá ligado? A não ser dar uma de vingador, tá ligado? Em nome das marcas. Sendo que, na verdade, só oprime, mano, o trabalhador, certo? E aí você vem me falar que você vai votar num cara desse pra fazer casadinha com o Bolsonaro. Pra quê? Pra dentro da sua quebrada, tem extermínio. Só se for, mano. Só se você quer que os moleques aí do lado morrem. Só se você quer que os direitos e os trabalhos que você conquistou sejam destruídos mais ainda. Só se você quer que as regras do comércio, que já estão tão destruídos aí, eles mudem mais ainda, porque é o que vai acontecer. Não tenha dúvida, quando esse cara assumiu o governo, tomara que não, mas quando esse cara assumiu o governo, a primeira coisa que ele vai fazer é tumultuar o comércio, irmão. Ele vai tumultuar aí, ó, a portinha da dona Maria, a sua venda aí do lado de Acute, certo? É isso que ele vai tumultuar, tá ligado? Esses caras, eles sempre privilegiam aonde eles estão, irmão. O tapete. Eles sempre privilegiam a massagem. Eles sempre privilegiam a elite que eles estão. Eles estão envolvidos dentro da elite. Você tá votando um cara desse, você tá inserindo diretamente o código de autodestruição nas suas costas. Essa é a verdade. Menos direitos. Você vê, ó, cancelamento do Luas, que teve aí desde que o governo Bolsonaro assumiu. cancelamento de benefício pra idosos, cancelamento de benefício pra pessoas cadeirantes. As pessoas estão perdendo as coisas que demoraram 20 anos, 30 anos pra se ter nesse país. E aí, simplesmente, você vai engessar e vai ajudar a votar num lixo desse. Não seja massa de manobra. Não vá. Não vá nem por mim, irmão. Mas tome suas atitudes, tome suas medidas. Pega aí, você que não viu o plano de governo desses caras, pega o plano de governo, irmão. Pega o plano pra prefeitura de São Paulo. Vê o que tem pra cultura, que é o que vai mediar o conflito dentro disso tudo. É a cultura. Que vai trazer razão dentro dessa loucura toda. É cultura. Pega pra educação, tá ligado? Pega pro transporte, se os caras não estão já privilegiando os mesmos donos de empresas, incentivados todos os meses, com milhões e milhões de reais do seu recurso, do seu dinheiro, que não tem dinheiro pra montar uma porra de uma marmita pra comer no serviço. Essa é a verdade. Então, por que que eu estou apoiando tal e tal candidato? Não, por que que você não está apoiando? Por que dentro da sua comunidade não tá se criando núcleos pra poder fortalecer essa candidatura que pensa na sua creche, que pensa no seu transporte mais digno? Então, por que que não tá se engessando isso? Tá ligado? Essa é a pergunta. Não vem me perguntar por que que não apoia o candidato... Por que que não apoia o Covas? Vamos falar do Covas, então. A gente fez o esquema das patinetes pra ter compartilhamento dentro da cidade. O Covas foi lá e mandou destruir as patinetes, jogar nos caminhões, recolher, colocar imposto, colocar multa. Tudo isso pra você continuar sofrendo dentro do busão lotado. Ah, Fez, mas eu não ia de patinete pro trampo. Mas você ia até o metrô, irmão. Você tá ligado que até pra chegar no metrô do Capão é uma caminhada, não é? Você ia poder ter um patinete compartilhado ali, ia poder ter uma bicicleta que nem a gente estalou dentro da quebrada, que é a Yellow, certo? Fizemos uma parceria com a Yellow pra instalar dentro da quebrada as bicicletas. A prefeitura começou o quê? Criar base. Não pode pôr em base e tal, não pode pôr em base e tal. Tem que pagar tanto por dia, tá ligado? Pra poder ter a bicicleta na cidade. Tem que pagar tanto por dia pra ter o patinete. Tudo isso associado ao número alto de roubos. As empresas saíram fora, acabou, já era. E agora não tem nada. Agora vai a pé, mano, pro metrô. Então, é tiro no pé. É tiro no pé. Muita gente fala de não se envolver politicamente com as coisas. Mas se a gente não dá a cara pra bater, olha o que acontece. Você paga um serviço de internet caro porque politicamente ninguém pressionou as empresas de internet a deixar barato ou de graça o serviço. A gente teria condição de ter internet pro Brasil toda de graça. Mas não. O governo não. O governo da mata. Queria liberar a internet dentro dos postos de saúde, dentro das CCAs. Não. Não vamos votar nos caras. Vamos votar no outro lado. Aí o cara vem e PPP. Política Pública Privada. Já pega, já se alia com os políticos, já põe o preço da sua internet lá no alto. Por que que paga a luz desse jeito hoje? Porque lá atrás não correu politicamente pra ver a acessibilidade da luz pra todo mundo num preço justo. Que ninguém quer esmola. É um preço justo. Agora você me falar que um barraco dentro da quebrada pagando 120 pau de luz, tendo dois pontos de luz e uma geladeira é justo, irmão? Você acha que é justo isso aí? Daqui a pouco vai acontecer isso com a Sabesp. Tá acontecendo já com os Correios. Tão destruindo os Correios pra poder privatizar o negócio. Pra você pagar 50 pau no Sedex. Certo? Ah, mas o serviço dos Correios não presta. Sempre prestou. A partir do momento que entrou esse governo, começou o desmembramento. Certo? Então, muita coisa política, as decisões políticas influenciam diretamente. Você não pode ter uma Netflix na sua casa, um Amazon Prime na sua casa. Por quê? Porque você tem que pôr uma porra numa internet que custa cento e poucos reais. Tá ligado? Pra você poder ter acesso a esses canais. Ah, Fez, mas eu pago 80, não tô nem vendo. Beleza, mano. Você paga 80. A tiazinha que queria ter uma TV diferente, não pode. Vai ter que ver o mesmo da Atena, as mesmas coisas de sempre. Então, nós somos cercados de todos os lados. Tá ligado? Pra poder pagar, a população não precisa ficar em fila. É a milhão. Tá ligado? É a milhão. Apesar que nem pagar mesmo os caras que mais receberam a população. Os bancos já não deixam você pagar porra nenhuma quando você vai no banco. Você não é aprovado em nada pra pagar lá. Água, luz, telefone, tudo você não pode mais pagar no banco. Aí você vai na lotérica. A mesma sacanagem também, você tem que ficar numa porra numa fila gigante. Pra pagar, o povo tá cercado de todo lado, mano. E a única coisa que a gente pode fazer é escolher os candidatos que mais representam a gente. Então, aqui, de novo, não me pergunte por que você tá encampando a campanha do Boulos, por que você tá lutando junto com a Irundina, por que vocês não estão? Quem tava na frente na luta com os barracos, protegendo os barracos pra não ser derrubados há tantos anos atrás? Era a Irundina. Quem tem política pública que tem princípio, que tem identidade, que tem convergência com os núcleos coletivos da quebrada? A campanha deles. Tá ligado? Infelizmente, a esquerda também tá dividida. Gilmar Tato tá de um lado, Boulos tá do outro. Uma hora, o PT vai ter que abrir as pernas também, porque, vou falar a verdade, irmão, o Gilmar Tato tá parecendo fazendeiro, mano. Nem falar, ele tá falando mais no programa. Tão pondo gente pra falar por ele. Já notaram que puseram um cara que pode ter um histórico legal, político, blá, 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 mas não tem persuasão com a população, mano. Então, essa divisão toda da esquerda deixa a gente mais fraco. Certo? Mas vamos ver se no segundo turno isso converge e a gente acaba aí. Olha o preço que a gente pagou. A gente tá com esse governo maluco, ensandecido, que não tá liberando a negociação, que fez calar o próprio ministro da saúde dele. O próprio ministro da saúde, ele fez calar. O cara tava negociando com o São Paulo, rapaz. O cara tava negociando a vacina com o São Paulo. Tava tudo bem. O cara entrou e falou, não, não vai fazer, não. É poucas. Entendeu? Então, a graça acabou. A arminha acabou. Pra quem tava com essas piadas, acabou, mano. É lastimável. 155 mil pessoas mortas e os caras brincando de politicagem. Tá ligado? Brincando de política na beira do caos, mano. Nós estamos na beira do abismo com um tipo de brincadeira dessa. Tá ligado? E o que a gente pode fazer? Porra, ferréis. O que a gente pode fazer? A gente pode fazer é controlar os danos, mano. É tentar controlar os danos, mano. Tá ligado? Então, vamos tentar pelo menos vir com nós nas campanhas que vocês têm que vir. Você já escolheu o seu candidato que não é só pra prefeito? Você já escolheu? Você já escolheu o cara que vai te representar dentro das leis? O cara que vai escolher qual bairro vai receber qual subsídio? Não, não quero me envolver com isso, não, mano. Não vou aprovar o Donato, não vou aprovar o outro, não vou votar no PT, não vou votar... Então, não vota, irmão. Deixa os fariseus mesmo do mesmo jeito. Deixa os mesmos caras, os mesmos ímpios tocar o bagulho. É desse jeito mesmo. Quando a gente não quer se organizar, alguém vem e organiza todo mundo. E olha como estão organizando a gente. Lindo e elegante. Pra eles. Pra nós, eu não sei falar. Entendeu? Então, vamos se tocar, rapa. Vamos dar voz aos coletivos, dar voz aos grupos da sua quebrada, dar voz às pessoas que estão aí com você. De repente, você vê no Instagram do cara, o cara põe na candidatura, ah, não, esse cara aí, porque o cara veio aqui na quebrada, pá. Para de complexo, de patrão, porra. Para de dar ibope pra cara de terno, cara que tem a cara do seu patrão a vida toda, mano. Vamos se libertar, tá ligado? Às vezes as correntes estão na mente mesmo. Beleza? Não esquece que a gente tem uma campanha do Apoia-se. se você se interessar, entra lá, compartilha aí, vê o vídeo também, se inscreve, toda essa baboseira. Tchau, tchau. E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho